Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo de Minecraft Bedrock Survival. Essa nova série criada com vários youtubers de Minecraft Bedrock pra trazer pra vocês aventuras, construções, minigames e muita diversão aqui no Minecraft Bedrock. Antes de eu contar pra vocês como que foi a escolha dessa seed, dessa ilha gigante que vocês estão vendo aí, qual que vai ser o papel dela, onde cada youtuber vai ficar, como que vai ser e quais são os objetivos da comunidade. Bom, eu acho que tá na hora de você conhecer todos os youtubers que vão participar dessa série antes, não é mesmo? Fala aí, gurizada youtuber! Beleza? Aqui na forma foca! Senhoras e senhores, eu sou o Dill. E aí, galerinha, beleza? E aí, galerinha, beleza? E quem mais? Ué, só isso, né, mano? Ah, eu, eu sou o Gabriel, c***! E aí, galerinha, beleza? Gabriel aqui. Salve, rapaziada! Vitor Game na área! Fala aí, galerinha, beleza? Aqui, quem fala? Matheus. E de que outro nós somos os Power Rangers! Uhul! Eu sou o Dill. Eu sou o Dill. Eita, c***! Tem um cara de... Tô com tridente ali, véi! Não, ele surgiu essa... Pega, pega o item, pega o... Ah, meu Deus! Eu vou morrer, véi! É hack! É hack, véi! É hack, véi! É hack, eu morri, véi! Anotou a placa aí, mano? Anotou a placa aí? É, louco, tá ficando pelado! Nossa, mano! Cai dentro, cai dentro, daí! Não, 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 não! Vai, bateu! Oh, oh, mataram, véi! Aêêêêê! Primeiro banho! Não, não, não! Caralho, sacanagem, sacanagem! Tá vendo aí, rapaz? O foco dessa série aqui é a união. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero. O Matheus Lima roubou a minha cama. Eu achei no chão, é diferente. É meu, é meu. Me dá. Pronto. Se fosse comigo. Se fosse comigo, ah! Se fosse comigo... Se fosse o quê, bicho? Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu acho que o dia de hoje simboliza uma união muito legal na comunidade Bedrock e que essa vai ser a melhor série de Minecraft Bedrock de todos os tempos. É, mas já começou como, né? É melhor de todos os tempos, mano, e também, mano, melhor do Brasil. Tô muito satisfeito de estar aqui, tá ligado? Tô muito honrado, mas se não tirar o Matheus, eu vou sair da série, tá ligado? Ah, não, velho. E tem foca também, né? Porque é uma presença de peso. É filha da... Ah, não, velho. Vocês já viram que eu vou ter que sofrer bullying aí nessa série. Você é o que mais... Então, rapaziada, é isso. A gente tem o Gabriel aqui, chassi, 29 quilos. A gente tem o Matheus, 35 quilos. A gente tem o Dio, 64 quilos. Um foca, 233 quilos. Só? E a gente tem eu, que é o único ser humano normal. Aham, normal. Normal, entre muitas águas. Falou, cada um vai seguir, eu vou seguir pra fazer a minha base. Vamos, ó. Eu encontro vocês, hein? Eu encontro vocês. E antes de a gente começar a nossa aventura survival e dar os primeiros passos, eu tenho algumas coisas pra explicar pra você. A primeira é o seguinte. Tá vendo essa ilha gigante aqui embaixo de cogumelo? Pois é. Aqui vai ser o coração do nosso mapa. Nessa ilha, nós vamos construir um distrito gigante comercial de minigame. É onde a convivência vai acontecer de fato. Cada youtuber que tá participando aqui terá a sua casa, os seus projetos, a sua liberdade de criar, fazer e brincar com o que quiser. Claro, desde que não destrua a construção dos outros coleguinhas que estão aqui, né? Mas o nosso objetivo com essa comunidade é criar um ambiente onde cada youtuber consiga participar de uma forma mais orgânica, de uma forma mais natural do vídeo do outro, sem necessariamente ter sempre que marcar de jogar no outro mundo e associar os mundos, criar um mundo onde é da comunidade Bedrock. Isso é o mais importante. A gente quer unir a comunidade Bedrock numa aventura. E isso é o mais legal e o mais divertido. E nós tivemos muito cuidado até na escolha da própria Cid, ó. Essa aqui é a nossa Cid, a 577-830-886. E vai estar aqui no link da descrição, caso você queira jogar conosco, né? Assim, jogar no mesmo mundo que a gente. Mas aqui no centro, ó, tá vendo? Essa ilha cogumela aqui, ó, é justamente o centro da nossa vila, da nossa aventura. A gente escolheu a ilha cogumelo no centro porque nela não spawna nenhum mob. Então ia ficar muito mais fácil da gente criar as construções sem perigo de nada ruim acontecer, né? Aqui em volta também, essa Cid, ela é muito especial porque ela tem vários biomas raros perto. Aqui, ó, a gente tem as montanhas geladas com ice spikes. A gente tem aqui a taiga gelada. Desse lado aqui a gente tem taiga, planície, floresta. Aqui, ó, a gente tem a taiga montanhosa. A gente tem, desse lado aqui, ó, o oceano gelado. O oceano quente com vários corais que são maravilhosos nessa costa. E desse outro lado, a gente tem a Wood Badlands Plateau, que é muito rara de se encontrar. Temos savana, deserto, tudo em um único lugar. A única coisa que fica um pouco mais longe são os pântanos. Mas nada que um portal do Nether, um caminho do Nether não resolva, não é mesmo? E o legal é que cada youtuber vai ficar ao redor dessa ilha, né? O nosso projeto, daqui a pouco, eu vou contar pra vocês aonde vai ser. Mas o Vitor mesmo vai ficar desse lado de cá. O Foca, ele vai fazer uma base subterrânea, que eu não sei aonde fica ainda, mas nós vamos descobrir. O Gabriel tá pensando em fazer algo no mar, então deve ficar nessa região aqui, ou até nessa região aqui mesmo, mais próximo da gente. E o Matheus vai ficar nessa região de cá, então todo mundo bem próximo e bem fácil de interagir, né? Então se eu estiver precisando de ajuda, eu posso visitar os nossos vizinhos e vice-versa. E essa que vai ser a principal graça dessa série. Nós vamos interagir o tempo todo com muita palhaçada, muita brincadeira, muita construção, redstone, e vai ser muito legal, eu tô muito animado. E pra deixar essa aventura mais legal ainda, nós adicionamos algumas coisas, né? Pra facilitar a convivência e pra melhorar o gameplay. A primeira delas é esse Adam aqui, que é do Foxy No Tail, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Os Mob Heads, tá? O que esse Adam faz é o seguinte, quando você mata um mob, tem a chance de cair a cabeça desse mob. É porque eu tenho uma ideia de uma coisa legal que a gente pode fazer daqui a pouco. Esse mod, ele foi baseado em um utilizado lá no Hermitcraft. Pra você que não conhece, é uma série onde os maiores youtubers de Minecraft do mundo estão jogando juntos. Há sete temporadas. Cada temporada é um ano, então há sete anos. Isso é muito legal. Pra quem sabe, inglês é uma ótima série. O outro Adam que a gente já adicionou é o One Player Sleep. Esse aqui, ele é muito importante, principalmente em Realms, porque precisa estar com cheats ativo, né? Mas, quando um jogador dorme, já fica de dia. Isso facilita bastante a nossa jogatina. A outra coisa que a gente adicionou também pra melhorar a convivência tem a ver com Mob Griffin, tá? Os endemies não podem pegar os blocos e a explosão dos creepers não explode os blocos. Principalmente pra evitar destruir as construções complexas quando você for visitar algum amigo ou até fazer uma trap pra ele, né? O restante tá tudo ativado, tá? É só esses dois itens aqui mesmo que a gente ativou. Inclusive, esse site aqui do Foxy Notale, ele é um youtuber de Minecraft Bedrock muito bom, inclusive, né? E eu recomendo bastante vocês darem uma olhada, porque ele faz várias coisas legais, vários Adams, vários Behavior Packs bem interessantes aqui pra colocar no seu mundo. Ah, e uma coisa importante de avisar também. Bem, cada criador, cada YouTube tem direito a uma conta no criativo. Não, Adriel? No criativo? Mas por quê? Porque essa conta será o cameraman, tá? Então, o cameraman, ele vai poder ficar ali voando justamente pra gravar timelapses, pra gravar esse tipo de visão aérea que vocês estão vendo aqui agora. Só que eu tô fazendo na cópia do mapa e não no mapa original, ok? Pra ter mais recursos de edição e deixar o vídeo mais legal, tá? Os jogadores mesmos, os youtubers, não têm acesso ao criativo. É apenas os cameramans, ok? Então, isso aí vai deixar ainda mais legal os conteúdos que vocês vão ver. Inclusive, se você não conhece os youtubers que estão participando, todo o vídeo dessa série vai ter aqui na descrição o link do canal deles, ok? Então, se você não conhece o Vitor, o Gabriel, o Matheus e o Foca, que são pessoas difíceis de não conhecer, se você é da comunidade Bad Rock, acessa aqui na descrição o canal deles e já segue lá pra não perder nenhum episódio dessa série Bad Rock Survival, que promete e será a maior série Bad Rock que vocês já viram na história do YouTube. Agora sim, vamos começar a nossa aventura. Toda aventura começa da mesma forma. Primeiro, a gente tem que correr atrás dos equipamentos de madeira, aí a gente pega um pouco de madeira pra gente minerar. Se tiver comida perto, como aí tinha, comecei a matar algumas vacas, ovelhas ou qualquer outro bicho como frango pra gente conseguir sobreviver enquanto a gente minerava. E eu comecei a explorar um pouco o mapa pra ver o que a gente conseguiria encontrar nesse começo de jogo, até porque tudo é lucro, né? E a gente teve bastante sorte, a sorte estava do nosso lado, não só nessa fase, mas como durante todo o gameplay. Nós conseguimos encontrar ruínas de portal. E dentro dessa ruína de portal, nós encontramos ferro, pepitas de ferro, mas já era ferro, né? Machado de ouro encantado, a pederneira e obsidiana. Eu estava atrás de obsidiana pra gente conseguir fazer os portais do Nether lá na Ilha Cogumelo e depois no Bioma, onde nós vamos construir a nossa base. Então, eu comecei a me preparar, né? Eu precisava de minério, eu precisava de ferro no início de jogo. É muito difícil, porque qualquer dano que você toma pode ser a sua morte e você perde todos os seus itens, né? Então, eu comecei a me preparar melhor, fui atrás de mais comida, cozinhei essa comida, fui atrás de carvão pra conseguir fazer tocha, pra gente ir nas cavernas e conseguir o ferro. E além de conseguir achar ferro logo de primeira, eu tive que voltar até pra fazer a picareta de pedra pra conseguir pegar ele. A gente achou bastante carvão. Então, eu peguei esse carvão, fui lá. Enquanto eu estava aquecendo esse ferro, eu quase morri pra um zumbi que tinha uma espada encantada de ferro. A gente pegou essa espada, que, bom, não estava lá grandes coisas, mas pelo menos tinha encantamento de afiação. A gente quase morreu na lava, sem querer, porque eu escorreguei, eu fui deixar ali alguns itens que eu não ia utilizar mais pra poder minerar e cair na lava, e quase a gente morreu. Nossa, como a gente é frágil no começo do jogo, sem armadura nenhuma, e como que eu fui meio maluco de minerar sem nada. Eu não tinha nenhuma armadura. Pegamos, tocha, o restante dos materiais que a gente tinha, e fomos explorar pra ver se a gente conseguia achar uma caverna ou uma ravina. E se você tá achando estranho eu narrar em vez de eu jogar, é porque, infelizmente, eu perdi o áudio de três horas de gravação. Sim, meu microfone deu um problema, e eu não queria perder esse episódio, então eu resolvi narrar a nossa aventura até aqui, ok? Mas, a partir do próximo episódio, vamos voltar ao normal e vamos continuar o gameplay que todos nós amamos. E se você tá curioso pra tudo isso que a gente fez, e além disso, ali embaixo, tem uma coisa que eu fiz nesse episódio, mas que eu não vou falar agora, e você vai ter que assistir até o final pra saber o que é. Aproveita e deixa aquele like, se inscreve se você quer fazer parte dessa aventura com a gente, porque não faz sentido ter essa aventura sem você que tá aqui, vendo, junto com a gente. Não faz sentido, você é parte muito importante disso também. Então se inscreve aqui, vem fazer parte dessa comunidade, que juntos a gente vai conquistar o mundo do Minecraft Bedrock Survival. E a gente conseguiu achar uma ravina gigantesca do lado da montanha que a gente tava. Nossa, ela era gigantesca, vocês não têm ideia do tamanho dela. E muito bonita também. Se o meu objetivo fosse fazer alguma coisa na montanha, seria nessa montanha aqui. Porque, cara, ter uma montanha com a ravina no meio não é algo muito comum no Minecraft. Nessa ravina a gente encontrou bastante ferro. Tinha ferro pra tudo contelado. E antes de encontrar até mesmo o diamante, nós encontramos redstone. Tô falando que a gente tá com sorte quando a gente faz algo que a gente gosta, que a gente ama, a gente tem sorte, a gente atrai a sorte. E é claro, nós conseguimos também encontrar os nossos primeiros diamantes, lápis lazuli e até mesmo ouro. E quando a gente achou o diamante, eu fiz uma picareta de diamante, porque eu vi que lá atrás, onde eu passei, tinha obsidiana. A gente voltou e pegou umas 24 pra poder criar os portais que a gente queria. E no meio dessa exploração, nós também encontramos slime. A sorte tava realmente a nosso favor. Encontramos vários slimes. E vai ser útil pra gente fazer uma das engenhocas durante esse vídeo. Uma outra coisa legal que aconteceu enquanto a gente minerava é que o primeiro sortudo conseguir cabeça do mapa foi o Foca. O Foca conseguiu dropar uma cabeça. e, cara, eu queria ter sido o primeiro. Poxa, mas eu fico feliz por ele, porque é muito legal ter a sorte de dropar essa cabeça quando você mata os mobs. E depois da nossa aventura de mineração, nós fomos atrás do coração do mapa, a Ilha Cogumelo. Depois de andar bastantes blocos, a gente finalmente chegou na ilha. E, bom, a primeira coisa que a gente fez foi fazer o portal do Nether pra compartilhar com a galera, né? Pra ficar mais fácil de todo mundo chegar lá. E olha só, quando a gente fez o portal, eu fiquei curioso. Falei, será qual o bioma do Nether que a gente vai spawnar? E a gente spawnou em um dos mais perigosos, né? Aí, o lar do Magma Cube. Tinha guest, eu tava sem armadura. Fiquei, nossa, eu tenho que sair correndo daqui. E do lado, tem uma floresta distorcida também, que é bem legal. Mas eu não fiquei lá explorando, não. Eu fui embora antes que eu morresse, né? Porque eu tava bem fraco. Depois disso, a gente continuou, então, a nossa jornada pra onde nós vamos fazer o nosso projeto nessa temporada de Bedrock Survival. E no meio da nossa aventura procurando a nossa casa, olha só o que aconteceu. Eu não me canso de ver esse efeito. É muito legal quando você tá andando, alguém dorme e o dia passa. Na verdade, a noite passa, assim, as estrelas passando rápido. É muito legal. Mas antes disso, antes de contar os meus planos, eu quero compartilhar uma coisa bem legal que aconteceu com vocês. A gente conseguiu a nossa primeira cabeça ao matar um coelho. Sim, nós conseguimos a nossa primeira cabeça. Foi um momento muito especial que eu fiquei muito feliz. Eu tava doido pra dropar essa cabeça. E agora sim, os nossos planos, né? Quando a gente olhou essa CID, eu fiquei pensando qual que era o bioma que eu ia construir algo diferente. Eu queria um desafio, porque eu queria fazer algo que eu nunca fiz. Eu já fiz casa na montanha, eu já fiz na planície, eu já fiz até no mar, lá no início do canal. Então eu precisava de uma coisa diferente que me desse vontade, me desse gana de construir coisas novas, né? Então, depois que eu analisei a CID, eu pensei assim, cara, é a hora do gelo. Literalmente, né? Porque eu nunca tinha feito nada no gelo. E aquele episódio que eu fiz a farm de cabeça de Wither, lá do Bedrock Adventure ainda, eu fiquei anestesiado. Nossa, eu fiquei, assim, apaixonado com a minha textura, o meu compilado de textura que vai aparecer aqui agora, inclusive que faz as folhas mexerem e os blocos ficarem mais bonitinhos. Dá uma olhada lá no vídeo. Mas eu fiquei muito apaixonado com tudo daquele bioma. E olha só onde a gente conseguiu. A gente conseguiu um lugar onde tem um bioma gigante de ice spikes do lado, com torres gigantes de gelo. uma montanha congelada onde nascem os strays que a gente pode matar justamente pra conseguir as cabeças do Wither. E do outro lado, nós temos uma grande e rica floresta da neve. Não tinha uma combinação melhor do que essa. Nossa senhora. E calma que ainda tem mais coisa. Calma que ainda tem mais coisa. Então eu fiquei muito animado, fiquei muito feliz. Eu já queria sair construindo as coisas. Nossa senhora, mas calma, né? A gente tá só no começo. Um passo de cada vez. Então eu fui explorar um pouco mais e encontrei até mesmo uma raposa branca que eu nunca tinha encontrado no survival na minha vida. Até porque eu não explorava muito gelo. Então, cara, isso me explodiu a minha cabeça. Inclusive, se você sabe algum modo de domesticar a raposa branca, deixa aqui nos comentários que vai me ajudar bastante. E aí, é claro, um bioma de gelo ele é um bioma frio, né? A gente não podia ficar de terno. A nossa skin é linda. É linda. Nossa skin, a gente tá ali com um terno lindo, clássico. Esquenta mais ou menos, né? Porque no gelo as temperaturas são muito baixas. E aí, um grande amigo meu, membro aqui no canal, moderador da comunidade também, que é o Kennedy Campos, ele aceitou a missão de fazer uma nova skin pra nossa série, que, é claro, combinar-se com o bioma que a gente vai explorar. E olha só essa skin agora! Olha só que coisa mais legal! Esse chapéu de raposa. Eu sou apaixonado com raposa. Pra quem não sabe, eu tenho uma cadela chamada Frida, que até tá muito doente. Foi até uma homenagem a ela. Vai aparecer foto dela aí agora. mas ela tem carinha de raposa, né? Da raça Lulu, da Pumerânia. E aí, eu quis fazer uma homenagem pra ela aqui. Então, a cabeça é em homenagem a ela, né? E esse cachecol parece meio que é o rabo dela, né? Que tá ali nos esquetando. Além disso, temos também, lógico, luvinhas, pras mãos não ficarem congeladas, principalmente quando estiver nevando. E botas, pra gente conseguir se movimentar muito bem nesse bioma de gelo. E de novo, eu juro que é a última vez. Olha só esse efeito. Eu não vou ficar parando toda hora pra mostrar isso, não. Eu acho que é só no começo de série, mas é que eu tô muito animado com tudo. Mas é uma coisa linda de se ver. E a gente continuou a explorar. E a sorte estava tanto, mas tanto do nosso lado, que a gente encontrou outra ruína e dentro do baú mais pepitas de ferro. Cara, nossa senhora, a sorte tá realmente do nosso lado. E virando, subindo ali, a gente avistou uma vila. E sabe o que eu encontrei dentro dessa vila? Mais ferro. Realmente, o negócio tá bom pro nosso lado nesse começo de série. Lá, eu também tranquei os aldeões, né? Pra gente utilizar no futuro. E eu comecei a procurar por um lugar pra começar a fazer ali a nossa base, né? A gente precisava de se estabelecer. E eu encontrei uma mini montanha, digamos assim, um morro no centro, onde eu conseguiria ver todos os lados. E aí, a gente começou a decorar um pouco aquele buraco, assim, decorar mais ou menos, né? Só pra ficar um pouco mais habitável, colocar alguns baús, mesa, bancada de trabalho, esse tipo de coisa. E também, pra começar o nosso projeto de hoje. Inclusive, pra fazer esse projeto, que tem tudo a ver com a minha primeira loja que eu vou abrir lá no Distrito Comercial, eu precisava de madeira. E eu fui em busca dessas madeiras naquela floresta ali perto da nossa nova casa. E o mais legal dessa série é isso. Vai ter construção nossa, mas também eu vou sempre pensar em como poder criar lojas, criar minigames pra poder interagir com os outros youtubers que estão aqui jogando, né? E já pensando nisso, a gente já começa fazendo essa pequena farm de hoje. Pra fazer ela também, a gente teve que correr atrás de um salmão, e pra quem é mais, assim, pra quem já sabe, mas já tem uma noção do que eu vou fazer, e depois a gente foi atrás de lava. E no meio dessa exploração, voltando pra casa, nós encontramos os corais, aqueles corais que ficam na costa que eu falei lá no começo do vídeo com você, e cara, maravilhoso aquilo ali, a gente pode brincar com aquilo. Inclusive, deixa aqui nos comentários sugestões de construções pra gente fazer no gelo. Vai ser muito legal a participação de vocês, e eu vou sempre estar de olho aí nos comentários pra gente poder fazer as coisas juntos aqui no mapa. Conto muito com a ajuda de vocês, ok? E depois, voltando pra casa, a gente começou a construir a nossa pequena farm de hoje, que é uma farm simples de pesca, que vai nos dar bastante itens pra gente fazer a nossa primeira loja. Será? Será? O que você acha, hein? Qual será a nossa primeira loja aqui no mapa? inclusive, a sorte tava tão, mas tão, mas tão, mas tão a nosso favor, que quando a gente foi testar a nossa farm de pesca, a primeira coisa que veio foi um livro encantado, e isso sem nenhum encantamento na vara de pesca. Eu até achei um pouco bizarro, foi até engraçado. depois que eu vi que a farm tava funcionando 100%, ela inclusive é muito fácil de fazer, né? Nós aumentamos o armazenamento, porque eu ia ficar ali afk durante um tempão, e além disso, eu tive que fazer um sistema de segurança, porque eu tava com medo dos esqueletos que tavam ali em volta me matar enquanto eu ficasse afk. Eu peguei, então, umas cercas, coloquei na parte de cima e na parte de baixo, e eu pensei em fazer uma simples engenhoca pra quando eu quisesse entrar e sair. Por isso eu coloquei um pistão, né? Grudento, e fiz um sistema muito simples, e quando eu aperto o botão, essa cerca abaixa, eu entro, e automaticamente o pistão empurra pra cima. É muito fácil, é só colocar aqui, ó, uma redstone, e do outro lado colocar uma tocha de redstone. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo, inclusive vocês já estão vendo o spoiler do próximo, peraí, deixa eu esconder isso aqui, peraí, peraí. Deixa o like aqui se você gostou, eu tô muito animado pra fazer isso aqui acontecer, e o que eu falei é sério, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver, construções, minigames, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu trolle em alguém, e cara, nossa, isso aqui vai ficar muito massa, inclusive o próximo episódio já tô pensando umas coisas mirabolantes aqui, e muito obrigado por ter assistido esse vídeo, lembrando que no próximo episódio a gente volta com a gameplay normal que todos nós amamos, e antes de dar o tchau, eu gostaria de agradecer ao Felipe Matos dos Santos que virou membro do canal e agora está nos ajudando e fazendo parte dessa comunidade de Bedrock que nós estamos construindo juntos, lembrando que agora o nosso objetivo é conseguir um editor pra poder melhorar a qualidade da edição e lançar mais vídeos bem legais pra vocês, muito obrigado agora sim por ter assistido esse vídeo, um grande abraço até amanhã às 11 horas e fui! Tchau, tchau!